E se o WhatsApp cair? Já pensou nisso? Como fica o seu negócio? Ele está pautado apenas no WhatsApp como principal ferramenta de comunicação? E os seus familiares? Como você se comunica com eles? Somente utilizando o WhatsApp ainda? Pois é, você deve ter vivido já no dia de ontem, 4 de outubro de 2021 Então só para a gente situar aqui em questões temporais Quando eu estou gravando este vídeo O WhatsApp ficou fora do ar aproximadamente do meio dia, meio dia e meio, uma hora Até por volta das 8 horas da noite Para algumas pessoas em algumas regiões do globo Ficou fora por volta das 6 horas Então começou a voltar um pouquinho antes Para outras pessoas começou a voltar um pouquinho depois Mas por isso que a gente fala em torno de 6 a 8 horas fora do ar Foi uma das maiores, se não a maior interrupção do WhatsApp até então Isso mesmo, ele ficou fora do ar de 6 a 8 horas Maior tempo de interrupção até então E aí, o que fazer? Sabe o que aconteceu com o WhatsApp? Por que ele ficou fora do ar? E sabe quais são as alternativas que você deve ter instaladas no seu celular E deve fazer isso ainda hoje Para que não fique mais sem comunicação? Eu vou te contar nesse vídeo Eu sou o Fernando Pitty E seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Não é novidade para ninguém que o WhatsApp ficou fora do ar Não foi apenas uma vez Foi mais de uma, na verdade Apesar de que as outras vezes As outras interrupções do serviço Rapidamente retornavam O serviço rapidamente era restabelecido Por volta de 1 a 2 horas Muitas pessoas nem chegavam a sentir a interrupção do serviço De tão rápido que era o retorno Mas no dia 4 de outubro de 2021 Até então foi a interrupção mais longa Por volta aí de 6 a 8 horas em média Dependendo da sua conta E dependendo da sua região De onde você mora no planeta Terra, no globo Então algumas regiões retornou antes, outras depois Agora, o que aconteceu? O que aconteceu para o WhatsApp ficar fora? Agora, foi alguma decisão judicial? Não Foi um estagiário que foi lá e desligou o disjuntor? Aparentemente não Aparentemente o que acontece É que o DNS Que é o sistema que faz Vamos falar em palavras aqui Em uma linguagem acessível Fácil de entender O DNS é o sistema em que vai transformar O domínio Por exemplo, o whatsapp.com Facebook.com Instagram.com Em números E vai direcionar esse domínio Para o servidor Por algum motivo o DNS parou de fazer isso E ao que tudo indica Foi devido a uma configuração falha Ou alguma falha na configuração E alguma reconfiguração dos servidores Então fez com que o DNS Não apontasse mais Para os servidores do facebook Que como vocês sabem O facebook É o dono do whatsapp e do instagram As principais empresas Facebook Instagram E o whatsapp Então uma vez que o servidor caiu Ou ficou inacessível Ou ficou Sem comunicação Ou não conseguiu Se comunicar com os outros servidores Ao redor do planeta Todo o serviço caiu E não só o whatsapp Mas inclusive ali naquele momento Que estava acontecendo o problema A internet De alguns usuários Inclusive a minha Acabou caindo também Outros serviços Como o telegram Que acabou sendo super exigido Logo em seguida Então as pessoas migraram Todas de uma vez só Para o telegram As que tem conta no telegram E isso fez com que o serviço Também enfrentasse alguma instabilidade Enquanto outros serviços Praticamente não sentiram nada De diferente Agora Você talvez tenha sentido Uma outra deficiência Uma outra dificuldade Que não em virtude Do facebook E do whatsapp E do instagram Estar fora Não por conta das contas Mas porque Você usa eles O facebook Para fazer login Num serviço Pois é Isso também pode ter afetado Milhões de pessoas Que utilizam O facebook Como login Para suas contas Em outro serviço Então olhem só Nós estamos falando De um único serviço Que teve problemas Que pode ocasionar Uma falha Uma perda milionária Ou bilionária Em todo o planeta Bom Nós temos essa situação De não fazer login De não acessar as mídias Mas há um problema Muito mais sério Que é exatamente A falha Na comunicação 98 a 99% Dos smartphones brasileiros Utilizam o whatsapp Como comunicador oficial E muita gente Só tem o whatsapp Muita gente Só usa o whatsapp Nem o telefone Sabe mais usar Pegar aqui o telefone Discar e falar Muita gente não sabe mais O que ela sabe É vir aqui Gravar um áudio Para o whatsapp Muita gente não sabe Que aqui dentro Também tem um outro Aplicativo nativo Que era bem antes Do whatsapp Eu já usava lá Na década de 90 Que é o sms Muita gente talvez Tenha até apagado Talvez não Porque Eu nunca tentei Mas acho que o sistema Não vai deixar você apagar O aplicativo do sms Porque já é nativo Mas Muita gente não sabe Nem que existe O sms Dentro do telefone E por consequência disso Seus negócios Sua comunicação Com a sua família Com as pessoas próximas Ficaram totalmente Interrompidas Sem whatsapp Sem comunicação E aí o que você faz? Chora? Não né? Você vai buscar alternativas Para que quando Acontecer isso de novo E Muito provavelmente Vai acontecer A gente não sabe como Não sabe quando E não sabe por quanto tempo Mas é fato Que uma hora ou outra O serviço pode de novo Ter algum problema E ficar alguns minutos Algumas horas Sei lá Talvez até alguns dias Fora do ar E aí o que você vai fazer? Você vai sair correndo Para buscar alguma alternativa? Não Faça isso agora mesmo Você quer saber Quais alternativas São as melhores E as quais eu indico Para que você tenha Pelo menos uma No seu telefone Eu indico mais Na verdade Porque se uma falhar Duas falhar Três falhar Você vai ter Outras alternativas Mas pelo menos Algumas dessas alternativas Você quer saber quais? Então vem comigo Que eu vou te mostrar Quais aplicativos Quais são os outros Mensageiros Que você deve ter No seu telefone Junto com o WhatsApp Vamos lá? A primeira ferramenta O primeiro aplicativo Que eu sugiro É o Telegram Sem dúvida Ele é melhor Que o WhatsApp Em todos os aspectos Em todos os aspectos Aonde ele peca? A base de usuários Segundo estimativas Mais recentes Dão conta Que em torno De 45% Dos brasileiros Usam o Telegram Ou conhecem Ou talvez Tenham a sua conta Acho que a utilização Deve ser muito menor Então os 45% É o que tem Até a conta E tem acesso Mas os que utilizam Mesmo é muito menor Agora o Telegram Permite criação De super chatos Com até 200 mil usuários Os canais Onde você pode ter Milhões de seguidores E que todos irão receber O que você posta No canal O canal é mais ou menos Como uma lista De distribuição Lá no WhatsApp Só que lá A lista de distribuição Te limita A 256 Pessoas As quais você precisa Cadastrar Para receber E outro detalhe Elas precisam Ter o seu número Cadastrado Não, elas não recebem No canal Do Telegram Isso não acontece Ela vai receber Se tiver no teu canal Aqui Muitos anos antes Já havia No Telegram A opção De acelerar A voz Para até duas vezes Chats secretos Autodestrutivos Que só agora Chegaram No WhatsApp Muitos anos Também já havia Aqui no Telegram A possibilidade De você Trabalhar Com o Telegram Desktop Aqui, ou seja No computador Sem a necessidade De estar logado Com o celular Só agora Chegou no WhatsApp Isso E ainda tem os bots Que você pode colocar Também para fazer tarefas Dentro dos grupos Ou mesmo Substituir aplicativos Por exemplo Rastreamento de encomendas Em vez de usar Um aplicativo Para isso Você pode ter Um bot Aqui dentro Do Telegram Entre inúmeras Outras funções Se vocês quiserem E deixarem aqui Nos comentários O que vocês quiserem Saber mais Eu posso Gravar outros vídeos Mais tarde Só falando Sobre o Telegram Outro aplicativo Também É o próprio Skype O qual existe Muito tempo Antes do WhatsApp O WhatsApp Foi criado em 2009 O Skype É de 2003 Agosto de 2003 Você tem a opção Aqui de chat De vídeo Chamados por vídeo Chamados por voz Você pode inclusive Ter ó Número Skype Você pode comprar Um número Para que as pessoas Liguem para você Para esse número E toque É A ligação Ou seja A ligação Seja atendida Pelo seu celular Por exemplo No qual tem O aplicativo instalado Você pode inclusive É Comprar créditos Ou fazer uma assinatura Para ligar Para telefones Do mundo todo Do planeta todo A tarifas Super baixas Ou seja Em vez de você ligar Para um contato Por exemplo Que esteja na Ásia Ou nos Estados Unidos Ou na Europa Fazendo uma ligação Internacional Você pode comprar Créditos Ou mesmo fazer uma assinatura E a partir Da sua ligação Vai ser como se estivesse Fazendo uma ligação Local Você vai pagar um custo local Você liga aqui do Brasil Para o contato Que esteja em qualquer parte Do planeta E essa ligação Será local Porque você Terá créditos Ou mesmo Uma assinatura Que fará Essa ligação Lá Diretamente Do ponto Onde ele se encontra Então também Tem essa Opção aqui De compra De créditos Para você fazer Ligação Para telefones Fixos Ou celulares Então está aqui Uma outra Excelente opção Que é O Skype Além Do Telegram E do Skype Tem o Signal O Signal Esse sim É muito pouco conhecido Praticamente Aqui no Brasil Pouquíssima gente Usa Eu mesmo Tenho ele instalado Mas praticamente Nenhum contato Meu Tem o Signal Instalado Então a gente Praticamente Ficar sem comunicação Mas ele É um dos Mensageiros Com maior Privacidade Inclusive Indicados No parlamento Europeu Para ser o Mensageiro Oficial Em substituição A todos os demais Então ele É um excelente Mensageiro Tal qual O Telegram Tal qual O Whatsapp Mas com a propriedade De prometer Ser muito mais Privado Muito mais Seguro Para os seus usuários Mas infelizmente A sua base De usuários É limitadíssima Além do Telegram Signal E Skype Nós temos o Viber Muita gente Já usou no passado Agora Praticamente Está em desuso Eu conheço Pouquíssimas pessoas Que usam o Viber Ainda Até tenho muitas Com o Viber instalado Mas usando mesmo Muito pouco E Além desses Ainda indico O Zelo O Zelo 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 Não sei como é que A pronúncia correta Mas ele é o que? Ele é o AllTalk Pelo celular Aqui você vai ter O Push and Talk Você vai apertar Vai falar Tal qual o celular Tem os planos pagos Assim como O Skype Também tem plano pago Assim como O Viber Tem plano pago O Zelo Tem planos pagos Mas no plano gratuito Você já consegue Se comunicar De ponta a ponta Criar grupos Entrar em grupos Também Para quem curte Rádio Rádio Amador Rádio PX Rádio Walk Talk É muito similar Então você abre o aplicativo Escolhe o destinatário Que também terá que ter o aplicativo E estará Obrigatoriamente Deverá estar Obrigatoriamente Conectado à internet E irá se comunicar Diretamente Com esse Seu contato E então Desses aplicativos todos Qual Ou os quais Você usa Além Do WhatsApp E por que Que você usa eles Quais são os benefícios Quais são os recursos Que você mais utiliza Além do WhatsApp Eu vou falar por mim Eu prefiro muito mais O Telegram Pelos recursos Mas A minha principal Ferramenta de comunicação De fato É o WhatsApp Porque a maioria Absoluta Dos meus contatos Só utiliza O WhatsApp Pois é Então por mais Que eu queira sair Ou até Gostaria De utilizar mais O Telegram Não utilizo Porque meus contatos Não utilizam Mas nem por isso Eu não tenho ele Eu tenho Sim Eu tenho Telegram Eu tenho Signal Eu tenho Skype Porque eventualmente Numa situação como a de ontem Eu não fiquei sem comunicação Eu fiquei me comunicando Normalmente Com as pessoas As quais eu precisava Isso aí Então pense nisso Principalmente Se você tem Um negócio Que depende Do mensageiro Para vender Exatamente Crie pelo menos Um Telegram Crie pelo menos Alguma outra saída Para que você tenha E possa se comunicar Mesmo Quando o sistema Principal falhar E então Está gostando Dos nossos vídeos aqui São úteis né Estão te ajudando Então Acho que nada mais justo De você também Contribuir aqui com o canal E ajudar o canal a crescer E como é que você pode fazer isso Se inscrevendo E acionando o sininho Se você ainda não for inscrito Aqui no canal Dando um like Neste vídeo E nos outros Que você vir assistir também Compartilhando nossos vídeos Com seus amigos Colegas Familiares E ainda Você pode também Ser um membro Apoiador Deixar um valeu Aqui no vídeo Conheça também Os produtos E parceiros Que nós indicamos Cujos links Estão aqui Na descrição do vídeo Isso também Se você adquirir algum produto Ou fazer algum plano De assinatura Utilizando esses links Ajudam o canal A continuar crescendo E trazendo conteúdos Super legais Aqui para você Estou contando contigo Um grande abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo